Curiosidade é uma característica que nos faz ir além. Além da make, sabe o que mais desperta a minha curiosidade? A perfumaria. Inspirada no meu jeito de ser, Eudora e eu vamos revelar um novo segredo. A fragrância Eudora Nina Secrets. Juntas criamos uma Delcolônia Oriental Floral, autêntica e romântica, que combina cereja, jasmin e avelã. Tá curiosa? Experimente essa novidade.